E estamos de volta para mais um vídeo de Zero e Mestre aqui no canal E aí mano, estava com saudade velho? Pois é né mano, eu estava meio que fazendo algumas coisas Mas o que importa é que a gente está de volta né É minha vez de gravar Tá bom né velho Um cara chato velho, um divide mano Meu Deus do céu Bom, mas vamos embora jogar nessa conta aqui Mano, faz um tempinho Coisa pouca, coisa básica Vamos lá Não é o Igor mano, mano Que saudade que eu estou dando essa conta velho Meu Deus, e a gente está com um bônus de domínio doido Opa, vai dar para dar uma olhadinha aqui Em algum dos nossos brawlers né velho E a gente já vai conseguir o meu mano Boa né mano Falta literalmente mano Nossa, falta Falta nada velho E aliás, é bem provável que Esse talvez seja um dos nossos primeiros passos Será que vai dar? Ou será que é só o próximo mano? Putz velho, depois eu faço o cálculo E tem exatamente né mano O desafio do campeonato Que eu poderia jogar Mas eu não vou Porque né, sozinho vai ficar meio difícil né mano Então eu vou fazer as missões aqui E eu quero pegar o meu mano boa né velho Deixa eu ver se eu consigo ir ali Olha só, se eu fizer duas missões Eu já consigo 70 fichas Que vai ser o suficiente para pegar o Boa né velho Então vamos fazer umas missãozinhas Com o Brock aqui está super perto de fazer De terminar Então eu vou com ele mesmo né mano Já que tem duas aqui E vamos de zona estratégica Porque tem um monte Além de que né Eu gosto de um zona estratégica Eu gosto Olha só mano, a gente pegou um pouco e um bar Não sei se eu gosto muito desses dois brothers aqui né Praticamente dois suportes Mas é isso O que é que eu vou fazer mano Eu vou ficar avançado Já que a gente não tem assassino Eu vou ser o assassino mesmo pai Ó, espera todo mundo ficar desinvulnerável E atira ó No timing papai Ai filha O pai sabe Nossa mano, eu ainda não estou acostumado Que o tiro do Brock A passiva Ó, agora ó Se liga Olha que timing perfeito né mano O cara tomou o tiro Depois de um tempo você pega o timing De quando eles vão ficar desinvulnerável Mas nesse mapa é mais ou menos aqui ó Que eles ficam ó No timing perfeito de novo né mano Nossa, 24 de vida hein pai E ainda levei a rosinha Nossa, 24zinho Ó, aqui de novo ó Mais ou menos aqui mesmo Ó, no timing perfeito Aqui eu fui tá Aqui eu fui né mano Oh my god Nossa, aí o Poco salvou Obrigadão meu mano Poco Tamo junto velho Meu Deus, eu consegui errar o cara Nossa, aí eu mereci morrer Aí eu mereci O bom que a missão aqui do meu mano Poco É causar Mano, o Brock aqui Eu gosto muito dele Eita Toma, toma Isso é pra ter me matado Droga, calma lá Vamos usar a super aqui Bem encaixada Beleza, conseguimos levar O bom é que o Brock aqui Ele é pra causar dano né E o boneco pra causar dano É esse daqui viu É o meu mano É o mano Brock velho Ó, tranquilo É, vamos tacar um tiro Levamos ele Vamos desivar do meu mano coach Toma Leva a rosa Bom que o Poco utilizou a super E aí, GG né mano Tranquilo Zona estratégica Fechou Nossa Nunca imaginei que um pouco Seria 7 barra 1 Caraca mano, que legal mano E olha só, a gente fez Duas missões com o Brock E é isso Nossa, tem muita mano Nossa, tem muita Zona estratégica velho Eu acho que eu vou ficar Só no zona estratégica mesmo hein mano Opa Stardrop Vamos lá, raro Raro Opa, super raro Ai, ai Eu só queria um lendário Tudo bem, tudo bem Eu aceito Vamos ver quem vai vir Ok, tô feliz É melhor que nada né Ah, bom 840 E já foi velho Caraca mano, muito fácil velho Literalmente em uma partida A gente fez o suficiente Pra pegar Os 70 vales Do meu mano Bo É isso velho Vamos jogar com ele nesse vídeo E eu acho que Começa a liberar um brawler raro Tá, calma aí Tá, então vai ser super fácil Eu acho que eu vou de bull mesmo Porque a rosa Não tá muito legal atualmente né mano Meu Deus Deixa eu ver aqui no brawler cromático Uma coisa Ah, nossa Falta muito ainda mano Eu pensei que eu tava perto De pegar algum brawler cromático Porém falta muito velho Meu Deus mano Tudo bem, tudo bem A gente ficará de boa Ah, bom Vamos jogar com o menino né mano A gente liberou o cara Vamos jogar com ele velho Cadê ele Infelizmente não tem muita missão com ele Mas vamos testar O grande Vamos de combate mesmo E aliás Esse mapa aqui é muito bom Pro bo Mas com poder estrela né Infelizmente sem poder estrela E aqui é só mais um brawler normal Mas Tudo bem Fazer o que né mano Ih, eu vou fazer o que Ai velho Fiquei no meio mano Nossa, eu odeio ficar no meio Filhão Na moral O meio é o pior lugar Porque você fica exposto Pra todos os lados né mano Qualquer lado vem gente Eu gosto de fazer o seguinte Eu já entro aqui no mato Vai vir uma colete aqui né Meu Deus Aí Beleza Aí eu mereci Nossa, eu pensei que era só uma colete Veio os dois Eu acho que essa aqui foi mano Ai, 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 ai Nossa mano Por que mano Por que velho O jogo ele deixa chegar até um segundo Né mano É incrível né Vamos de novo Porque essa aqui o pai vacilou mano Vamos lá gente Pegou uma tarinha Agora sim eu tô feliz Que a gente ficou no canto Porém nenhuma Cara mano É incrível a sorte que eu tenho no combate né mano Por isso que eu não sou muito de jogar combate Porque Querendo ou não O combate ele depende de sorte né mano Você depende de sorte Pra ter caixas boas Você depende de sorte Pra não ter um timinho Contra você Tá ligado Então Querendo ou não Eu prefiro jogar 3x3 Com algum meu mano Né mano Opa E se for pra jogar combate duplo Que seja com um cara né mano Pra me ajudar né Ver um brotherzinho Opa Essa aqui a gente leva hein É isso GG Coda de zona Esse foi a minha vingança Esse foi a minha vingança O cara não tá conseguindo conjugar Já tem três bagulhos Tem que tomar cuidado com o mato né mano Que pode ter uma shell BOOM Acabou o seguinho de arrasta Será que tem algum brawler aqui Não Caraca a gente tá com sete velho Agora que eu vi mano A tara tá carregando papai Será que tem algum Ele deve tá no mato hein mano Com certeza Vamos dar algum tirinho aqui ó Vai que eu acerto Meu Deus E meu mano está Hashtag escondido Ali ó Finalmente né mano Pô cara Essa rapaziada não gosta mano Que fica se escondendo mano É muito chato velho Ô vai logo mano Quanto mais rápido perder Entendeu Mais rápido a gente vai pra outra partida E mais chance tem de ganhar né mano Não tem pra que ficar se escondendo velho Só adianta na partida velho Mas vou confessar aqui Quando eu sou segundo Eu também faço isso né Mas meu Deus do céu né mano E é isso GG né velho Ganhamos sete mais dois De domínio doido O que não é nada Eu acho que dá pra gente voltar Mais missão E tentar pegar mais Brawlers né mano Deixa eu ver aqui o caminho É o próximo é O Bowie Depois já vai ser Nossa mano Claro que eu vou pegar o Tiki né velho Meu Deus Para 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 Nossa E muito em breve A gente vai poder pegar O Mortis hein mano Caraca mano Vamos voltar pro Zona Estratégica E vamos voltar com quem mesmo Deixa eu ver aqui Quem que tá perto de fazer missão Nossa tem muito de Zona Estratégica Nossa a maioria dos Brawlers Estão com pouco Eita Coach tem muito Meu Deus Eu não acredito mano Eu não acredito velho Mas vamos lá né mano Tem que jogar Fazer o que né mano Vamos de coach aqui No Zona Estratégica Vai ser uma tristeza rapaziada Mas Infelizmente eu vou fazer o que né velho Pegamos um Edgar e um Bow O que Bom Vamos jogar né mano Sem preconceito Sem preconceito Ó já começamos ali ó Horrível né Nossa mano É incrível né mano Eu não tenho capacidade de jogar Mano Minha mente não foi feita pra jogar De coach velho Essa é a realidade velho Olha isso mano A bala pega do lado Mas não acerta velho Ó ó ó Nossa Não 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 Agora Agora o pai foi bom Agora o pai foi bom Nossa Agora também acertei bonito os tiros Ó vamos nos preparar Que eles vão acabar Chegar aqui agora ó Tinha Nossa mano Nossa velho Meu Deus O Bow tá fazendo a boa Tá 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 Beleza Consegui acertar Ó vou guardar os tiros Pra quando eles ficarem desfunderáveis Só tacar velho Ó só tacar Só tacar Nossa Não 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 Agora Meu amigo Que play velho Nossa agora foi bonito Tá calma lá Deixa eu Nossa desvia 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 Meu Deus Nossa mano Quase quase O bom é que eu tô causando bastante dano Então com certeza a missão Vai ser feita rapidamente É isso Levamos Vamos desviar Da picareta do meu mano Bom ó Vou esperar isso nascer Que eu vou tacar um tiro em ângulo De 95 graus Nossa velho Meu Deus Eu levo os cara e nem vejo Meu amigo E ainda vou levar o cara ainda Triple kill É isso Vamos levar o low Nossa mano Esse low tem uma distância grande velho Caraca Tô acostumado com a minha outra conta Que o coach anda mais rápido né mano Com o poder estrela dele Porque eu prefiro aquele outro Nossa mano Ele tá me dando uma leve agonia Nossa Que crime Que crime velho Essa super agora mano Meu Deus Mas é isso né mano 7 barra 1 O bofo 8 barra 3 Meu amigo Me sinta aí velho Mas com isso a gente fez mais duas missões né mano Caraca mano Que insatisfatório E a gente já vai chegar no 13 É isso né mano Praticamente no 14 Nossa Mas Caraca Deixa eu ver se tem mais gemas pra pegar Gema 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 Será que eu vou conseguir comprar meu primeiro passe Confirma Meu primeiro passe Alô 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 É Nossa mas isso aqui é da temporada 17 né mano Vamos pegar essas 40 bagulhos aqui E aí a gente vai pra Ué mano A 18 Agora sim velho Será que tem alguma coisa pra pegar na área de 18 Não tem né mano Não consegui completar nenhum velho Ainda mano Ah papai Isso vai ter que mudar mano Olha na temporada atual tem vários pra pegar mano Caraca eu acho que eu consigo velho Vamos lá 70 Opa quase Mais 70 E aqui já foi mano Com isso a gente pegou o bull velho Nice papai Mais um brother pra conta mano Nossa que gostoso velho Vambora velho E agora o próximo vai ser o super raro Que obviamente vai ser o menino tique né mano Que eu vou escolher Que é apenas 430 Que também não é muita coisa né mano Vamos pegar mais bagulhos vai Não sei porque eu tô juntando É que eu tô acostumado da minha conta rapaziada E a minha conta eu não posso pegar Porque senão vai pra flama global Aqui eu posso pegar né mano Então eu vou tá pegando 60 vales cromáticos 220 220 Mais 70 do bagulho né mano Ok ok Ainda falta um pouco Ainda falta um pouco Tá vamos jogar com o bull Aproveita que a gente acabou de pegar ele E vamos fazer missão aqui No combate duplo novamente Porque tem vários Nesse modo daqui Que funciona É massa mano O bull funciona aqui O bull funciona Tá vamos lá Vamos pegar essas caixinhas aqui Tranquileba Beleza Vamos avançar pra esse lado daqui Safe Nossa o bull aqui é maravilhoso né mano Aqui é só andar e atirar né velho Com o bull aqui mano Muito quebrado mano Tão quebrado quanto a Shelly tá ligado Ó vamos avançando aqui Beleza Tranquilo Tem um time Meu Deus Isso aqui Nossa Olha isso mano Para de correr Edgar Para de correr Nossa Carlinhos Aí tu pegou os meus bagulhos né mano Eu não gostei Calma aí Deixa meu tiro carregar Beleza Agora eu posso sim pra cima Nossa mano Olha isso Um tiro leveu o Gus velho Meu Deus velho Nossa o bull aqui É só andar e atirar velho Não tem nenhum o que fazer velho Meu Deus do céu Tá o Brawler provavelmente Ele tá no meio no meio Eu go Nossa Nossa Outro bull Mas não dá nada né mano Nossa More 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 A rapaziada tem meio agonia De usar super do bull Pra matar Não serve não tá Se eu for usar isso pra cá Eu tinha me matado né Meio que me morrido Então não valeria a pena Aí ele tá pra cá né Olha Só solta a casa Tiro E GG né mano Nossa o bull é muito fácil aqui velho De jogar Meu Deus Sem roubar a zero Meu mano o Brock só assistiu a partida E é isso Praticamente a gente fez A missão aqui né mano Opa vamos lá Raro 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 Mano eu não tenho sorte velho Meu Deus E é isso 52 moedas velho Tá bom tá bom Mais 4 partidas E a gente consegue outra E mano Vambora velho Eu acho que eu vou de zona estratégica E vou voltar pras missões Eu acho que eu vou de coach mesmo E vou tentar fazer bem rápido aqui velho Nossa mano Caímos contra um Coronel Rose Faz tempo que eu não vejo esse boneco Meu Deus do céu Já damos tiro aqui ó Bonito Beleza Já conseguimos levar E é isso 36 de vida Minha mana Bia faz a finalização Vamos tentar pegar eles aqui ó Nossa aí Nossa eu gastei 2 pentes A toa praticamente Vamos pegar o Coronel Não tem pra que eu gastar minha super Eu vou guardar a super Pra eles dois aqui né mano Vou esperar eles ficarem Desivulnerável E agora eu taco Vum Nossa olha isso Peguei outra super praticamente E agora eu vou tacar Essa super no Coronel Tá Não era pra ter gastado Mas tudo bem Era pra ter guardado Bom Novamente ó Taca tiro Taca tiro Nossa Ó Nossa eu de novo fiz o mesmo erro né mano Caraca o cara tá emocionado Mas pelo menos deu um dano Vamos tacar os tiros aqui Tranquilo Eba Tá O bom que eu tô treinando com o coach né mano Essa é a parte positiva Ó Já tô com a super de novo Vou esperar eles avançarem juntos E tacar a super Olha só Aqui exatamente assim Nossa Nossa O bom que eu tô com o pai Tá treinando tá E o dano tá Tá dando O dano tá dando Tá dando dano O dano tá Opa Calma Ó Aqui assim Beleza Nossa mano Opa cuidado E aí Esse tem mano GG Nossa a gente matou muito velho Meu Deus De essa zona ainda mandou o dislike Mano humilde 8 barra 0 Aí sim hein papai Meu Deus Nossa Olha que satisfatório velho Meu Deus do céu Nossa foram 4 missões de uma vez mano Vamos ver quantos que a gente fez Quantas fichas 790 fichas velho Caraca a gente foi pro patamar 15 nessa brincadeirinha Mais 10 gemas né mano Qual será que o patamar que a gente vai conseguir hein velho Eu acho que é só o próximo hein mano Se pá Se pá é só o próximo velho E vamos no coach aqui no combate duplo Porque tem várias missões E o zona estratégica já fez uma né mano Então vamos no coach No combate duplo mesmo Vou sofrer Mas fazer o que Principalmente nesse mapa né velho Meu Deus Olha ali a ideia dos caras Vamos pegar Essa caixita aqui A gente tá com a Jack Então tá tranquilo né mano Pelo menos a Jack vai fazer a boa De cuidar dentro do mato pra gente Será que a gente pega aí bull Não não pega Beleza Vamos levar ele E levamos tranquilo velho Vamos vir aqui Ó tem que tomar cuidado mano Não posso atirar de dentro daqui Porque senão já sabe né mano Acaba aparecendo uma Shelly do nada Ou então um bull E eu vou de arrasto né mano Aqui tem um Frank e um Carlinhos O que eu acho tranquilo Ó Nossa velho Calma calma Meu Deus mano Quase velho Nossa a Jack Zona só ficou assistindo mesmo Mas tudo bem Tudo bem Eu aceito né mano Por isso que não é muito legal Jogar com combate duplo Com aleatório né Porque ele vai pegar Se ele não for uma pessoa Que tenha visão de jogo Ele vai pegar os party cups E não vai deixar nada pra você né mano O que não faz muito sentido Porque né Vocês sabem é muito bem né mano Então É melhor você Querendo não Se for pra jogar Jogar com um aliado né mano Porque agora né Tô super faco Se a Jack morrer Acabou a chance de vitória né mano Então Esse é o problema Pra quem ainda não pegou A visão Tá Ainda bem que é uma Ames que tá maluca Aqui tem um barley Meu Deus Ainda é um Possível um barley né velho Consegui andar Errar o cara andando o resto Mas é isso né velho GG Fizemos mais 3 missões O que tá ótimo Tô feliz Tô feliz velho Tô feliz Olha só Mais mil Mil Caraca mano A gente subiu muito velho Nossa velho Mais 70 vales cromáticos E mais 40 cromáticos Vale normal E mais 40 cromáticos Nossa é muito vale rapaziada Calma velho Segura aí Tá com o coach A gente já fez Vamos ver o próximo brawler Eu acho que eu vou de É vamos de Daryl velho O Darylzão E o mapa Eu acho que eu vou continuar no duplo Porque ainda tem muita velho Meu Deus O duplo tem um monte velho Vamos continuar com esse combo aqui É e agora o Daryl vai funcionar bem mais aqui velho Vamos pegar as caixinhas Tranquilo A gente pegou novamente outra Jack Que tá paradona Normal né Tranquilo Nada de errado por enquanto Vamos avançando Vixe tá com a Shelly aqui Se eu for mais rápido que ela É isso né mano Tranquilo Vamos pegar já essa caixa daqui E vamos usar a super pra cima do Bo Que eu tô ligado que tá aqui né velho Com isso O que eu poderia fazer Eu poderia ir pra cima da Tara E acabar morrendo Mas eu não queria entregar A vantagem E vou avançar Agora sim o pai vai Vamos já pegar esse meu mano aqui Fang E vir pra cima da Tara né mano Que se ela fosse rápida Eu tacasse a super E aí teríamos problema Mas tudo bem Já tamo com 10 já Meu Deus velho Vamos avançando Tá mano Cadê esses caras Aqui é um franquizão Vamos tacar a super nele aqui Exatamente E é isso né mano Nossa Calma aí Ainda tem mais um velho Vamos procurar Procura o nininho Nossa 12 velho Meu Deus Impossível ganhar contra um Daryl de 12 A não ser que se eu e a Shelly né Aí vocês sabem como é a Shelly né velho Mano cadê esse cara velho Pelo amor de Deus mano Ah tá aqui Ai Nossa mano Quase mano Por conta de 1 milímetro 1 milímetro O cara Nossa mano Já vou tacar aqui ó É um 8 bit Vamos aí pra cima dele O cara tá tacando tudo velho Meu Deus que chato Morre morre E é isso Quase eu me matei Porque meu Deus velho Vambora E é isso A gente conseguiu ainda da classe 10 velho Olha que perfeito E mais uma vitória A gente pega o último star drop do dia mano Eu acho que eu vou aqui mesmo mano Ainda tem muito no combate duplo Meu Deus mano Tem uma emissão mais que tudo aqui no combate duplo E com o Daryl velho É isso Vambora mano A gente caiu contra um low Não sei se funciona muito bem aqui né Mas low é chato em qualquer lugar né Então beleza Eu poderia pegar aquela caixa Mas eu não vou Eu vou pegar a caixa desse Carl aqui ó Exatamente Mano O que é que o Carl vai fazer Absolutamente nada Contra um Daryl e um low né mano Aqui eu já tô com minha super Eu vou usar a minha super No Opa calma Que tem um Um bull Tem que tomar cuidado Agora sim eu posso tacar né Porque né Os dois ficaram juntos Aí eu vou empurrar E aí eu vou ganhar um tempinho a mais Pra poder dar dano neles né E é isso Meu Deus Já combate né mano O bagulho é rápido aqui velho Será que eles estão no meio Mano eu acho que eles estão no meio hein velho Deixa eu vim aqui Pra ver Não sei velho Mano eu vou andar pelos cantos mesmo né Porque a rapaziada gosta de ficar nesse mato né velho Uma hora alguém vai aparecer velho Não é possível Opa Já achei o meliante Estão com oito velho Caraca mano Estão com bastante até Mas já foi Nossa quase que pega hein A Thais Daí não tá com nada Se ele tivesse Talvez tivesse um problema Mas é isso mano GG Último Star Drop do dia Vamos ver o que vai vir hein mano Nossa meu Deus Nossa e ainda fiz várias missões mano Que perfeito Raro Raro Ai mano Mano eu não tenho sorte velho Meu Deus velho Vamos ver o que vai vir Ai Pão de poder né Certeza É isso Pão de 25 Oh que diferença vai fazer na minha vida É isso Mais 1024 velho Caraca mano Muito A gente conseguiu mais 70 bagulhos E mais 40 vales né mano A gente conseguiu muito vale cromático nesse vídeo Então é isso Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui né mano Caraca mano A gente conseguiu muita coisa nesse vídeo Muita progresso Então muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui E eu te vejo na próxima Com mais brauzinho Com mais Dora Mestre É isso Tchau Tchau